E aí pessoal, tudo bem? Passando aqui pra dizer que lancei hoje mais uma música Tem mais uns 5 mil rodando por aí Tá em todas as plataformas Basta colocar meu nome na busca, tu vai lá na plataforma que você gosta de ouvir música Escreve meu nome, Dinho Vaz E escreve o nome da música, que é O Que Importa é Viver E dá pra ouvir lá, né? Dá pra ouvir também nas plataformas de vídeo, né? Tem vídeo da música também rodando É uma música que o objetivo dela é falar um pouco dessa situação que a gente tá vivendo agora Né? Dessa pandemia Um tom de mensagem de esperança, né? Tá difícil pra todo mundo passar por essa fase agora E eu espero que a música te ajude um pouco Refletir sobre como chegamos até aqui E aí eu espero que você goste, né? Se gostar, me siga por lá, né? Se inscreva nos canais Me procure pelas redes aí afora, né? As redes sociais, eu tô em todas as partes Em todos os locais virtuais, eu tô por aí E é isso, tá? Fique bem, fique em casa se puder, se cuida Eu espero que a música seja boa pra você Que te ajude nesse momento, tá bom? Escreva aí nos comentários Caso você tenha ouvido a música O que tu achou Tá? Eu vou deixar também, acho que no primeiro comentário O link da música em algumas plataformas Muito obrigado Valeu e até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Ter mais uma Transcrição e Legendas por Quintena Coelho